Olá, oi, boa noite. Bom, gente, vamos lá. Boa noite para quem está chegando aí. Chega mais perto, senta mais na frente, gosto de calor humano. Eu vou falar um pouco hoje sobre como garantir o sucesso de clientes e crescer numa startup, desde a venda até o momento do pós-venda. Meu nome é Romulo, Romulo Eduardo, por isso vocês podem me chamar de Edu. Boa parte das pessoas que me conhecem, se vocês chegarem procurando por Romulo, não vão me conhecer. Eu trabalho como gerente de sucesso do cliente na Rock Content. Para quem não conhece, é a maior empresa de marketing de conteúdo da América Latina. Ele tem um pouquinho do meu histórico, eu sou engenheiro de controle de automação de formação, sou pós-graduado em gestão de negócios, me especializei enquanto profissional de inbound marketing, que é justamente a frente onde a gente trabalha o marketing de conteúdo. Sou um cara muito apaixonado por relações interpessoais, canto, puxo blocos de carnaval, então, perfil bem variado aí, vocês podem ver que é uma coisa bem diferenciada, cabelo não nega que a foto era outra, mas é isso aí. A primeira pergunta que eu quero fazer é justamente pensando nessa questão do empreendedorismo. Sempre que a gente vem falando de startup, de coisa nova, a gente vem com a pergunta, como que eu vou fazer para que as pessoas utilizem minha solução? O que eu preciso fazer para que eu alcance mais pessoas? E aí, vem essa pergunta, o que vai fazer com que as pessoas queiram usar minha solução? Será que é porque minha solução é perfeita? Tem muita gente que assume, minha solução é perfeita, é ideal. Ah, o cara vai comprar minha solução porque eu faço tudo o que meu cliente precisa. No final do dia, eu vou estar com essa cara aí, mas tudo o que meu cliente precisa, eu consigo entregar. Ah, é porque eu sou, assim, top, meu serviço é muito bom e eu estou à frente do meu mercado, entendeu? Eu domino o mercado, manjo para caramba, é por isso que os caras compram de mim. Eu ofereço sempre as melhores condições comerciais, né? A gente sabe que isso é uma das maiores inverdades porque dinheiro hoje não segura, o valor que você paga não segura um cliente dentro de uma empresa, porque se uma solução que ele encontrar for melhor, ele não vai hesitar em pagar um pouco mais. Eu sei tudo o que o meu cliente precisa. Nossa, eu conheço demais o meu mercado, tudo o que o meu cliente precisa, eu já sei, já está lá na minha solução, eu sei como atender. Isso como se não surgissem novas necessidades a cada dia, né? Como se o mercado não se transformasse. Então, a gente viu uma série de coisas aqui e a gente sabe que tudo isso aqui, na verdade, não é verdade, né? Porque não é exatamente o que faz com que os caras fiquem com a gente, né? O que faz, o que motiva uma compra, na verdade, é porque a gente sempre está num estado, né? Onde a gente tem alguma frustração, alguma demanda, algo que precise ser atendido, e a gente quer ir para um outro estado, tem uma expectativa que a gente quer atingir e um resultado que a gente espera. E o que faz, né? O que motiva a compra, de fato, é justamente a decisão de tomar uma ação que vai nos levar do estado A para o estado B. Mas o que é essa ação? O que faz com que o cara veja esse valor na minha solução e decida por tomar essa ação que ele precisa tomar ao meu lado, com a minha solução? O que faz ele apertar o botão lá do The Voice e virar a cadeira para mim? Justamente o resultado que esse cara espera. Muitas vezes a gente tem uma solução muito legal, é um treco inovador, é um treco que vai ajudar todo mundo, assim, que tem essa demanda no mercado. Só que a gente está tão focado no nosso produto que a gente esquece do principal fator que a gente tem que entregar, que é o resultado que o cara espera. Se a gente tem uma solução muito boa, mas não entrega o resultado que as pessoas estão esperando, o cara não vai ficar com a gente. Isso é fato. Então, o foco de toda empresa sempre precisa ser entregar resultado para o cliente. Lá na ROC, a gente costuma falar, a gente usa um termo falando que a gente é clientocêntrico. Tudo que a gente precisa fazer tem que ser focado em entregar o melhor resultado possível para o meu cliente. Porque se eu não fizer isso, eu não estou cumprindo a minha missão enquanto empresa. E para que a gente consiga entregar esses resultados, a gente tem que ter alguns focos. E é por isso que o título dessa palestra, lá no início, tem o da venda até o pós-venda. Porque garantir que esses resultados vão ser entregues, só acontece se a gente tiver um alinhamento sobre todos esses tópicos aqui que a gente vai falar de maneira mais detalhada, desde o nosso primeiro contato com o nosso cliente. Ainda quando eu estou na prospecção, ainda quando eu estou começando o processo de venda, eu estou começando a entender a demanda do cara, eu já tenho que ter esse compromisso em alinhar bem as expectativas, conseguir estabelecer um compromisso dele em relação à minha solução, seja um produto ou um serviço, fazer com que o meu fluxo interno seja bem funcional para que eu consiga entregar realmente aquilo que eu estou me comprometendo a entregar para o cara e proporcionar uma experiência adequada para esse cara. Porque também não adianta nada eu ter o produto bacana, eu conseguir fazer com que tudo funcione e a minha entrega seja perfeita, se o meu cliente não enxergar que ele vai ter uma experiência boa comigo, porque senão não tem confiança e o cara não vai conseguir entregar. Eu vou abordar esses tópicos aqui em separado, porque a minha ideia é mostrar um pouquinho de como esses tópicos se distribuem tanto ao longo do processo da venda, quanto também no processo de pós-venda, do dia a dia com o cliente. Porque a gente sabe que tanto para produtos quanto para serviços, que são o foco da startup, da maior parte dos empreendedores, a gente precisa garantir isso para o cliente. Só quero deixar claro que isso não vai ser um treinamento de vendas, isso não vai ser um treinamento voltado para rotinas de sucesso do cliente. Eu vou passar algumas boas práticas, porque lá na ROC, eu estou na ROC já tem mais de dois anos, eu já atuei tanto na frente de vendas quanto na venda de sucesso do cliente. E eu notei que tem coisas comuns e mindsets comuns que precisam estar alinhados entre toda a empresa. E o que eu quero dividir é justamente um pouquinho desse meu aprendizado nas duas áreas, para que a gente consiga enxergar como que isso vai se aplicar no nosso dia a dia. Vamos falar primeiro de como alinhar as expectativas, que é o primeiro passo, é o momento do nosso primeiro contato e a gente precisa garantir isso para que a nossa estratégia, o nosso produto, o nosso serviço seja bem aceito. Qualquer pessoa que compra alguma coisa, seja para comprar um lanche ou para comprar um helicóptero, todo mundo compra por algum objetivo. E a gente só vai conseguir, de fato, manter um cliente que está na nossa base ativo, se esse cara entender que a nossa solução resolve algum problema que eu tenha. Seja matar minha fome com um sanduíche ou me deslocar daqui a São Paulo com tranquilidade e ninguém perto de mim no helicóptero. As pessoas sempre vão comprar pensando na solução do problema delas e não no benefício que a sua solução vai oferecer. O benefício é meio que um plus. E esse problema pode ser uma coisa que a pessoa enfrenta nesse momento ou uma coisa que ela prevê que possa acontecer no negócio dela. E o trabalho de vendas, ele começa, quando a gente está falando de uma solução desse tipo, justamente em investigar, em tentar entender o que o meu cliente precisa. Porque é partindo dessa motivação de compra que a gente vai conseguir engajar esse cara e manter um bom contato, manter uma boa experiência desde a primeira interação dele conosco. Aqui eu estou listando alguns dos principais motivadores. A gente costuma chamar isso aqui de motores de compra. O que são os motores de compra? É o que vai fazer com que o cara decida por fazer negócio com alguma empresa. O cara vai comprar alguma solução, ele vai contratar alguma estratégia, comprar algum produto, se ele esperar, geralmente, alguma dessas coisas. Ele tem algum objetivo que ele quer alcançar, ele está com algum problema que ele tem que resolver com urgência, ele quer aumentar o retorno financeiro dele com determinada coisa que ele tem lá dentro da empresa, uma coisa assim. Consequência, quando eu falo, é, por exemplo, o que vai acontecer com o meu negócio, o que vai acontecer comigo se eu não resolver esse problema hoje? Quais são os seus impactos negativos que isso vai trazer para mim no futuro? E eu posso pensar também quais os impactos positivos, por que não? Os recursos que ele dispõe, porque às vezes ele precisa de uma solução, porque ele não tem braço para fazer as coisas. E o risco percebido, né? Nossa, eu preciso aqui, sei lá, o cara, vou falar algo que é próximo do meu universo, o cara é analista de marketing, o departamento dele não está conseguindo entregar resultado, meu emprego está na reta, eu preciso achar uma solução. Então, esses são alguns dos principais motores de compra e fatores que fazem com que o cara decida por comprar da gente. Só que o fator que eu considero principal, dentro da minha experiência de vendas, e eu me formei, tem aí bem uns oito anos e desde então eu estou na área comercial e marketing, eu noto que sempre a consequência, que é essa questão justamente do impacto negativo, isso sempre costuma ser o principal fator que ajuda o cara a motivar a decisão dele. Por que a consequência é o principal motor de compra? Porque qualquer outra necessidade para comprar, um objetivo que eu vou ter, alguma coisa nesse sentido, tudo geralmente surge da pergunta, o que vai acontecer com o meu negócio se eu não tomar alguma decisão em relação a ele agora? Outro fator, em termos de psicologia mesmo, existem estudos que mostram isso tudo, mas existe uma relação que mostra que, por ser humano, evitar uma perda tem um peso muito mais significativo do que obter algum ganho. Tem até aquelas dinâmicas lá, o que você prefere, que você coloca as criancinhas lá, você come um marshmallow agora, ou então eu deixo, você espera dez minutos, daqui a dez minutos eu te dou dois. Então essa questão do evitar perdas para o ser humano é uma coisa que é muito significativa, tem um peso muito maior do que o ganho, tanto que as criancinhas todas comem o marshmallow. E é um fator que importa para diversas áreas. Se eu tenho uma empresa e o meu financeiro não está desempenhando um bom papel, isso vai impactar a minha empresa inteira. Se o meu fiscal está com algum problema, todo mundo vai estar encrencado se tiver alguma atuação. Se o meu marketing não está trabalhando bem, eu não vou conseguir vender. Então sempre esses fatores também estão relacionados com outras áreas. E também isso é um fator que impulsiona essa decisão. Aqui só algumas boas práticas, porque, ok, beleza Edu, está tranquilo, eu já entendi que eu tenho que entender o que faz o cara querer comprar a decisão baseado num risco que ele vai ter, numa coisa que ele quer evitar. Mas como que eu vou chegar nessa informação? O que é o segredo para que eu consiga fazer boas perguntas no meu processo comercial? Eu faço associação com a cebola. Quando você parte a cebola, ela tem várias camadas. E essas camadas você vai tirando até chegar no meiozinho dela. É mais ou menos a mesma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está fazendo uma pergunta com o intuito de chegar num objetivo. O que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer primeiro algumas perguntas introdutórias. O que é que são as perguntas introdutórias? É aquilo que o cara vai responder basicamente sim ou não. Fulano, existe esse problema dentro da sua empresa hoje? Existe. É sim ou não. Entendeu? É uma coisa bem rápida. As questões dois são questões explicativas. É aquela questão que você pede para o cara te detalhar. Aí já se torna uma questão aberta. Entendeu? Beleza, fulano, você me falou que você tem aí um problema X. Como que esse problema está afetando a sua empresa hoje? O que é que isso está pondo em risco aí dentro hoje? E por que que a gente vai, vai, a gente foca muito nesse tipo de pergunta? Porque isso faz com que o cara, primeiro, ele tenha confiança. Que sempre que você se abre com alguém e você fala de algum problema, você já começa a desenvolver uma relação de confiança ali. E além disso, as pessoas gostam de falar sobre os problemas. Isso afeta a área de prazer no cérebro. No cérebro libera endorfina. Então, dá esse estímulo. E aí vem justamente o ponto dos vendedores de melhor performance. Eles começam a fazer questões de relação com perda. Ah, beleza, fulano, você me falou que você tem um problema. Você me explicou como que esse problema está te atrapalhando. O que que você vê que isso vai te gerar aí de problema daqui a um ano se você não resolver isso hoje? Você foi justamente na dor do cara e fez assim, ó, encostou lá na ferida. O cara vai te dar detalhes, você vai entender qual que é a relação de perda que ele pode ter com aquilo e nisso você entendeu a consequência. É a partir disso que você vai começar a trabalhar melhor essa relação. E aí o que que a gente faz? A gente foca na arquitetura de tomada de decisão. Se eu entendi o que que é o problema do cara, se eu sei como a minha solução vai resolver o problema desse cara, eu vou começar a explicar, né? Faço o meu rapor, toda essa questão de ter o meu contato próximo, de discutir e tudo. E eu vou pegando pequenos compromissos com ele. Ah, fulano, beleza. Vou tentar dar um exemplo dentro do marketing de conteúdo que era o que a gente vende lá. Ah, fulano, beleza. Você me falou que o seu mercado hoje tem problemas porque eles não entendem o que que você faz. Beleza? Beleza. Me explica como que isso afeta. Ah, porque se a pessoa não entende por que que eu preciso de ter um blog, eu não vou conseguir explicar como que as minhas coisas funcionam, como que a minha solução pode ajudar esses caras. Então, eu preciso explicar isso melhor para o mercado. Beleza, fulano. Você está entendendo que aqui na ROC a gente tem toda uma estrutura para eu conseguir te entregar aí uma solução que vai te ajudar a explicar melhor? Estou conseguindo. Então, eu tenho aqui meu primeiro compromisso. Vou chegar aqui porque o laser não vai funcionar nessa tela. Tem meu primeiro compromisso. Ah, beleza, fulano. E aí você entende que para você ter uma produção escalável de conteúdo que dê conta de atender essas demandas, você precisa de mais coisas, você precisa de uma equipe que vai te ajudar. Aqui na ROC a gente tem. Você entendeu isso? Você está de acordo? Tenho. Eu vou descendo os meus pequenos compromissos até eu chegar na hora que o cara vai fazer um pacto comigo. E o que é esse pacto? Ok, Edu, vamos marcar uma próxima reunião então para você trazer uma proposta comercial para mim. Sempre que a gente precisa fazer, ajudar alguém a tomar uma decisão, a gente não vai direto pedir esse pacto. A gente precisa ir descendo por pequenos compromissos para que essa pessoa entenda onde ela vai chegar se ela fizer esse pacto comigo. Faz sentido? Demorou. Compromisso estabelecido. Beleza, já apresentei a minha solução para o cara, o cara está afim, agora eu preciso fazer com que ele realmente feche o negócio. Porque afim de fechar o negócio, todo mundo fica, mas às vezes não tem grana, às vezes não é o momento certo. E eu só vou investir naquelas pessoas que realmente estão dispostas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um compromisso com o cara com quem eu estou conversando. Eu vou pedir para todo mundo imaginar que quando terminar a Campus Party hoje... Imaginar, tá, gente? Imaginar. A gente vai todo mundo no cinema hoje para a sessão de meia-noite. Todo mundo vai ganhar o ingresso aqui. Só que aí, obrigatoriamente, a gente vai ver um filme desse tipo. Ou então desse tipo aqui, ó. Meia-noite. Nesse estado que está aí, chovendo... Vocês têm coragem de ir para o cinema meia-noite para assistir um filme desse? Eu sei que algumas pessoas têm que gostam do gênero, mas a grande maioria não, né? Por que a gente tem medo? Porque quando a gente vê um filme desse, isso impacta a gente. Isso traz uma imagem em que a gente vai ficar com medo, a gente vai ter um pesadelo, a gente vai, no mínimo, ter uma insônia. E o que que acontece? Por que que eu estou trazendo isso? Para mostrar que sempre, quando a gente é exposto a algum cenário, isso vai moldar a nossa percepção de alguma maneira. Se eu for exposto a um filme de terror à meia-noite, num dia chuvoso, eu com certeza vou demorar de dormir, vou ter um sono que não vai ser o mais tranquilo. E por que que eu estou trazendo essa informação? Porque existe uma técnica que ajuda a gente a fazer com que o cara compre a nossa ideia trabalhando com essa questão da exposição, desse sugestionamento. Essa técnica a gente chama de priming. Que é justamente fazer perguntas certas para eu direcionar o cara para aquilo que eu quero, que é a geração do compromisso. Como que o priming funciona? Para eu vender uma ideia para você, você tem que estar na mesma página que eu. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar te sugestionar com as perguntas que eu faço. Para que você veja o mesmo valor que eu quero te apresentar. Então, beleza. Olha, eu estou te apresentando aqui a Rock Content e tal. Você concorda que no volume de conteúdo que você precisa aí para a sua empresa, você vai precisar de uma base muito grande, de muita gente escrevendo para dar conta de ter conteúdos com rotina, conteúdos que vão te ajudar a educar o seu mercado? Você vai me responder que sim. Beleza, fulano, porque eu trabalho lá na Rock e lá na Rock eu tenho uma comunidade de redatores financeiros que é composta por mais de 20 mil redatores. E, além disso, eu ofereço cursos gratuitos para esses redatores. Eu tenho um time dentro da minha empresa que prepara esses redatores para escrever conteúdo justamente voltado para ajudar o seu negócio. Faz sentido para você contar com uma empresa que tem esse know-how? Você acha que um conteúdo produzido por uma empresa desse tipo vai ajudar o seu negócio? Você muda completamente o discurso que você simplesmente chegar e jogar essa informação. Fulano, eu vou te entregar o melhor conteúdo porque eu tenho uma base de 20 mil redatores. Por quê? Você relacionou o seu produto com a necessidade do cara. Entendeu? Então, a ideia do priming é justamente você conseguir, através da consequência que você explorou lá atrás, no relacionamento que você já vem desenvolvendo nas suas conversas de vendas, você vai conseguir a munição necessária para lidar com a objeção. Por quê? Beleza, fulano, te apresentei, você falou que achou o máximo e tal, conversou, eu vou lá e apresentei a minha proposta. Sei lá, apresentei a proposta do meu software para você, a licença pró custa, sei lá, dois mil reais. Nossa, mas dois mil reais é caro demais. Dois mil reais, não tem esse dinheiro, não. É, fulano, mas você não falou que isso era um problema real, que a sua empresa tinha uma urgência? Você não me falou, inclusive, que o que eu te apresentei era o ideal para solucionar o seu problema? Você não me falou que isso aqui ia te ajudar por causa disso e disso e disso? Por que isso é um problema agora? É questão de dinheiro? Porque se for a gente negociar um desconto, alguma coisa assim. Você já ganha armas para negociar com o cara. Entendeu? E é válido lembrar, em qualquer processo comercial, a única objeção que realmente existe é a questão de ter grana ou não ter grana. Se um cara, se você identificou algum ponto na negociação que mostra que o cara não precisa da sua solução ou que a sua solução não é a melhor para ele, você já está errando se você quiser empurrar algum produto para esse cara. O cara não vai comprar ou então ele vai comprar e dali a pouco tempo ele vai cancelar com você. Então, o foco sempre é entender o cara, sugestionar, fazer as perguntas que demonstrem o valor que o cara quer ver para chegar aqui nessa munição e na hora de lidar com as objeções, a única coisa que você vai ter para lidar é a grana. Ou o cara tem ou não tem. E se o cara precisar de um desconto, você vai lá, negocia com o seu gerente e dá um desconto para ele. E aí, pensando naqueles compromissos que a gente estabeleceu e como a gente vai relacionar tudo isso aqui com ele. A gente tem que estabelecer quatro principais compromissos. Eu gosto de chamar isso de fechamento de portas. Se você conseguiu fechar todas essas portas, o cara não tem para onde fugir. Ele vai fazer negócio com você. Quais são essas portas? Se o cara está interessado, se o cara está vendo que aquela solução que você apresentou realmente é o que ele precisa. Se a gente ganhou credibilidade, porque a gente sabe existem milhões de empresas que fazem a mesma coisa e oferecem o mesmo produto. Só que se eu tenho a credibilidade e se eu demonstrei que a minha solução é o melhor para ele, ele com certeza vai entender que eu sou o parceiro ideal. Se eu conseguir criar urgência, porque não adianta também eu mostrar um produto, aquele produto ser ideal, só que o cara falou esse é um problema que eu só vou resolver daqui a um ano. Então, não é um cara para quem eu tenho que estar conversando agora. Não vou gastar o meu tempo com ele e daqui a um ano eu volto a conversar. E, por último, se eu conseguir gerar valor, se o cara percebeu que a grana que ele vai colocar naquele investimento vale a pena e, principalmente, se cabe no bolso. Porque também eu não posso querer vender para um cara que não vai ter a grana para comprar a minha solução. E não custa nada. Antes de eu ir levar esse cara para uma apresentação comercial, para uma proposta, eu perguntar para ele assim, fulano, eu entendi suas necessidades, você me falou que isso vai te ajudar aqui. Então, para eu ser camarada com você, eu vou conseguir te apresentar uma versão que custa mais ou menos uma faixa de tanto a tanto. Você consegue pagar isso hoje? Porque se o cara também não tiver grana, não compensa se levar ele para a etapa de proposta comercial. A gente tem que lembrar que o preço do profissional de vendas é muito alto para a empresa. Então, a gente tem que tentar economizar ao máximo o tempo. E, como eu já falei, todas essas portas precisam estar fechadas. Porque é isso que vai garantir o sucesso do seu cliente. É isso que vai garantir que o cara vai comprar a sua solução, que ele vai ficar satisfeito quando precisar renovar o contrato, que ele vai renovar o contrato com você e que ele vai se manter como um parceiro de negócio. Agora, beleza. Vendemos para o cara. O que a gente vai fazer? Como que eu vou garantir que essas entregas vão ser cumpridas, que tudo que eu ofereci vai estar na mão do cara quando ele precisar? Fazendo um recap, a gente já viu que a missão de qualquer empresa é fazer com que os clientes dela consigam atingir algum objetivo. A gente já viu também que ninguém compra nada pelo que a solução é em si. Ele compra pelo benefício que essa solução vai trazer para ele. E a gente já viu também que alinhar as necessidades, as dores que esse cara tem é importante para que a gente consiga garantir o sucesso dele. Mas, afinal de contas, Edu, você já falou que isso é o seu cargo lá na ROC. A gente está vendo essa palavra aparecendo diversas vezes. O que é o bendito do sucesso do cliente? Quem aqui está envolvido no universo de startup já deve ter visto esse termo. Isso traz algumas dúvidas. E a gente precisa entender. O que é esse sucesso do cliente? Como que eu vou garantir isso? O sucesso do meu cliente, essa definição é do Lincoln Murphy, que é o cara, ele inclusive ajudou lá na ROC alguns processos para montar o time e tudo. Ele é o guru da área de sucesso do cliente. Ele cunhou, no início dos anos 2010, essa definição para o que é sucesso do cliente. É quando eu consigo fazer com que os meus clientes alcancem o resultado que eles desejam através de interações com a minha empresa. Uma empresa tem que ser compromissada sempre em levar o cara para o resultado que ele deseja. Então, o que é que eu vou pensar? Sucesso do cliente não é um departamento. Não é uma área que eu tenho e é só falar ah, beleza, vou contratar alguns profissionais aqui e vou ter uma área de sucesso do cliente. Não é um departamento. Sucesso do cliente também não é um upgrade do atendimento. Ah, eu já tenho aqui meu time que faz o atendimento em relação à minha solução, que entra em contato com os caras. Vou fazer com que esses caras dêem uma melhorada no atendimento deles. Não é isso. Ah, o sucesso do cliente não é suporte técnico também não. Não é aquela coisa ah, estou com algum problema vou correr lá atrás do cara porque senão a solução vai falhar e eu não vou ter sucesso. Também não é essa a ideia. E por mais que pareça contraditório não é satisfação do cliente também. Por que não é satisfação do cliente? Porque às vezes para o cara chegar no sucesso que ele espera você vai precisar ser duro com o cara. Você vai precisar puxar a orelha do cara você vai precisar falar fulano você está fazendo isso aqui errado. Se você continuar nesse caminho vai dar merda. Entendeu? E você vai ter que ter conversas difíceis e às vezes conversas difíceis geram estresse. E quando você tem um estresse o cara não fica feliz com você. Então eu não posso falar que é satisfação porque nem sempre o cara vai estar feliz. Principalmente se você oferece por exemplo alguma estratégia algo que os resultados venham em longo prazo. Se o cara está lá sei lá com seis meses o diretor na cola dele pedindo resultado pedindo resultado só que a solução vai trazer resultado para ele só depois de um ano cara o cara vai ficar frustrado ele vai ficar insatisfeito e você precisa lidar com isso. Só que esse é o caminho para ele chegar no sucesso que ele espera. Então tem que tirar essa associação também de que sucesso do cliente existe para fazer o cara feliz porque não é esse o caminho. Sucesso do cliente eu pus esses cachorrinhos pulando todos juntos aí porque é bem isso. É uma coisa de todo mundo da empresa pensando em geral em como proporcionar bons resultados para o cara. Entendeu? Sucesso do cliente tem que ser um mindset de todo mundo desde lá da hora da venda onde o cara fez todas aquelas perguntas ele tentou entender a dor do cara até a minha hora que eu enquanto gerente de sucesso do cliente vou ter essas interações rotineiras com o cara no dia a dia. É também a responsabilidade do próprio cara que vai trabalhar no background que trabalha na estrutura do meu produto da minha plataforma do meu software é um mindset que tem que estar de todo mundo da faxineira até o CEO da empresa todo mundo tem que pensar a minha ideia é entregar sucesso para o cliente da minha empresa. E por que esse mindset é tão importante? Por que isso faz tanta diferença? Um cliente que tem sucesso com a minha oferta ele não vai embora. A métrica de churn que a gente fala que é a taxa de clientes que saem da minha empresa em cima de toda a receita que eu tenho acumulada a taxa das empresas que realmente provam o sucesso do cliente ela é bem menor porque os clientes que tem sucesso e que veem resultado na estratégia que está sendo entregue para eles no produto que ele está utilizando no serviço que ele contratou o cara fica o cara não sai o cara vai ainda ajudar você ele se torna promotor do seu trabalho ele vai trazer novos clientes para fazer negócio com você. Um outro ponto que é muito legal a área de sucesso do cliente ela é muito focada na rotina o meu caso por exemplo eu atendo empresas de médio e grande porte lá na ROC eu converso com os caras toda semana para entender o que está pegando o que são os problemas para eu tentar resolver essas questões e tem hora que a gente erra tem hora que os caras fazem coisa errada tem hora que você faz coisa errada tem hora que todo mundo faz cagada mas a melhor parte é que através disso você consegue aprender com esses erros e criar canais para você aprimorar a sua entrega o que também é muito importante quando a gente está falando de uma startup que precisa crescer e precisa desenvolver os seus produtos e o sucesso do cliente também é um trampolim para aumentar a receita porque se eu começo com um cara lá que de repente comprou uma versão a versão pro mais básica do meu software e aí dali a um tempo o cara cresceu ele vai precisar de mais usuários tal se o cara está satisfeito comigo ele não vai se importar em fazer um upsell ou um crosssell para aumentar a receita dele comigo upsell e crosssell são formas que a gente tem de aumentar contrato caso o termo não seja familiar upsell é eu entregar mais do que eu já entrego eu tenho uma solução X e eu passo a entregar 2X e o crosssell é quando eu começo a entregar uma feature nova que é tipo eu entrego X eu vou passar a entregar X mais Y mas são formas de aumentar a receita porque esse cara vai começar a gastar mais grana dentro da minha empresa e como que essa filosofia como que esse mindset faz com que o meu próprio fluxo interno melhore e com isso eu consiga melhorar as minhas entregas quando eu tenho esse mindset eu consigo desenvolver muito mais observações a respeito de mercado a respeito dos hábitos dos meus clientes que me ajudam a fechar mais negócio e quando eu começo a compreender mais também sobre o universo dos meus clientes eu consigo fazer uma oferta mais assertiva se eu tenho um software X um software sei lá solução fiscal eu tenho esse software e eu estou vendo que a maior parte dos meus clientes que utilizam esse software estão falando de uma demanda X pô cara eu pego essa demanda converso com a minha área de produto olha meus clientes estão pedindo isso aqui vamos tentar fazer é uma forma de eu melhorar a minha oferta e conseguir entregar produtos mais assertivos para eles isso faz com que surjam também mais iniciativas favoráveis como comunicação entre as áreas reuniões entre produto vendas a própria área de atendimento toda a galera que está envolvida na entrega daquela solução isso ajuda também como eu já até comentei encontrar esses gaps para a gente expandir o contrato dos caras entregar novos recursos novas ferramentas e aumentar o ticket que ele tem conosco e isso também garante que o cara renove o contrato porque cliente que tem sucesso não vai embora e para fechar tudo isso como que a gente entrega uma experiência adequada para esse cara como que eu tenho sei lá minha solução está foda estou com uma solução completa que atende bem as expectativas como que eu vou fazer para que o meu cliente tenha uma boa experiência com a minha solução é aqui que está o pulo do gato é aqui que o sucesso do cliente ele se torna um departamento ele não é um departamento mas ele pode se tornar porque uma empresa não precisa necessariamente ter uma área de CS para desenvolver estratégias de customer success isso é muito importante estar alinhado o que eu preciso ter são técnicas voltadas para a gestão do sucesso do cliente que é fazer com que o meu cliente seja conduzido ao resultado que ele espera ao longo da experiência dele com a minha empresa e sempre levando em consideração que o resultado que o cara espera nesse momento está sempre evoluindo a gente sabe a gente chega sei lá eu estou malhando aí eu consigo perder o peso que eu queria e eu estou vendo que eu estou começando a ficar inchadinho eu vou continuar indo na academia para eu ficar mais malhadinho verão está chegando o resultado que você espera ele está sempre em evolução não é porque eu atinge um resultado X que eu vou parar de correr atrás de novos resultados eu vou continuar investindo para melhorar sempre isso é a filosofia de todo mundo então o que que compõe na verdade o resultado que esse cliente espera ele é composto de todos os resultados necessários para ele chegar nesse resultado porque o sucesso grande que a gente atinge lá na frente ele depende das várias pequenas conquistas então eu preciso chegar nesses pequenos resultados necessários que é justamente o que eu preciso atingir para chegar no resultado que eu espero e a experiência adequada que é como eu vou conduzir o meu cliente para chegar nesse resultado que ele está esperando aqui eu estou traçando um diagrama justamente para a gente associar essa questão de levar o cliente até o resultado esperado passando por esses dois pontos que são os resultados necessários e a experiência adequada que ele vai ter o resultado para eu chegar no resultado esperado eu tenho que acumular vários pequenos resultados no meu dia a dia isso faz parte da minha rotina mas como a experiência também está ligada nesse ponto aí eu preciso também entender as características do meu cliente porque é claro eu não vou tratar do mesmo jeito uma empresa que tem sei lá 30 clientes do que uma empresa que tem 3 mil as necessidades são completamente diferentes e eu preciso levar isso em consideração eu não vou entregar por exemplo a mesma solução que eu entrego sei lá para uma escola de nível maternal primeira a oitava série coisas assim isso não é a mesma solução que eu vou entregar para uma PUC da vida para um IBMEC é completamente diferente também porque são características completamente diferentes de negócio então eu preciso considerar que a experiência do meu cliente ela se torna adequada a partir do momento em que eu entendo as características voltamos lá atrás na história da venda que eu falei que é quando eu já comecei desde lá de trás a tentar entender quais são as necessidades do cara e o vendedor já me passou isso no processo de onboarding o meu processo de onboarding já documentou todas essas questões para que quando ele chega no cara que vai acompanhar ele no dia a dia esse cara já conhece mais da experiência dele e para que eu consiga associar os pequenos resultados com a experiência que esse cara tem que alcançar eu tenho que desenvolver algum método eu preciso ter alguma metodologia para que eu consiga chegar nesse resultado quando eu consigo associar todas essas características eu consigo levar o meu cliente para o resultado que ele espera lembrando que esse resultado está sempre em transformação então isso aqui não é um processo que acontece uma vez só isso é cíclico eu tenho que estar constantemente preocupado com isso aqui sucesso do cliente não é uma coisa que eu faço hoje para não fazer mais amanhã é um trabalho diário é um trabalho contínuo e por isso que precisa ser um mindset de todas as pessoas da empresa porque se eu não garantir esse processo eu não vou conseguir acompanhar a evolução de resultados que o meu cliente está esperando tá e aí para eu conseguir gerar essa experiência adequada para as características que esse cliente já me mostrou que ele tem e tudo eu tenho que tentar entender como eu vou gerenciar isso no dia a dia e esse contato ele é muito importante para diversos aspectos dessa rotina de garantia de sucesso do cliente ele me ajuda a segmentar para eu poder atender a cada segmento a cada área de negócio de uma maneira diferente vou dar um exemplo lá da ROC a gente tem por exemplo a segmentação por filas que a gente atende a empresas de pequeno, médio, grande porte de maneiras diferentes a gente tem segmentação para instituições de ensino a gente tem segmentação para a área de direito a gente tem segmentação para a área de e-commerce tudo isso porque a gente vai entendendo com o passar do tempo que existem características específicas dentro de cada segmento e que você precisa especializar você precisa desenvolver expertise diferentes para atender a cada área outro ponto que é muito importante você precisa estar sempre disposto a adaptar um cara que comprou por exemplo isso talvez não se aplique tanto para produtos mas pessoas que contrataram serviços e tal e ou o cara está com um serviço que está sobredimensionado ou que de repente não está dando conta você precisa ser flexível para adaptar a estratégia do cara para entregar aquilo que ele precisa porque se eu entregar coisa demais para ele ele vai alguma hora perceber que ele está pagando por coisa que ele não está usando e se eu entrego coisa de menos eu não vou levar ele ao resultado então essa adaptação também é muito importante intervir é aquele papel que eu falei de puxar a orelha do cara quando é necessário de o cara está fazendo coisa errada vai lá e fala fulano está errado isso aqui se você continuar nesse caminho vai acontecer tal e tal coisa vamos pensar junto aqui em como mudar esse cenário o que a gente pode fazer de diferente medir é nosso trabalho medir resultados o tempo todo a percepção de resultado dos nossos clientes vem através dos números através do que a gente mostra para ele de resultados expandir que é a questão do upsell do crosssell à medida que o cliente vai tendo novas necessidades em relação ao resultado que ele espera surgem oportunidades para a gente expandir esses contratos comunicar fulano você está com essa solução aqui para mim só que agora apareceu um produto completamente novo que eu vou vender o que a gente consegue fazer aqui para adaptar essa estratégia ou então fulano mudou uma lei aqui e o software que você me oferece ele não cobre tal detalhe que é necessário para essa lei você precisa manter um nível de comunicação com o cara porque se você não tiver esse relacionamento aberto como é que você vai entender essas novas demandas que esse cara está trazendo principalmente à medida que sua empresa cresce hoje por exemplo a ROC tem 1600 clientes como é que eu vou saber todas as variações de mercado que esses 1600 clientes tem para eu ir adaptando as minhas estratégias as minhas entregas se esse cara não trouxer isso para mim eu não tenho tempo para analisar isso tudo então é importante esse nível de comunicação também dar ferramentas e às vezes dar ferramentas não é tipo assim vou te dar um upgrade do meu sorter vou te dar um produto a mais não cara é tipo assim nossa estou com algum problema disso aqui eu não estou sabendo como que eu faço a coisa X beleza cara eu estava navegando na internet esses dias eu li um artigo num blog tal vou te mandar o link aqui para você dar uma estudada você está dando uma ferramenta para o cara você está dando material para o cara estudar para ele aprender mais e se desenvolver naquele ponto que ele precisa e operacionalizar se o cara não tem braço para fazer as coisas e você tem know-how você é expert naquilo por que não você pega você não assumir aquela parte para ele de alguma forma como entrega de algum serviço algo associado para facilitar que ele tenha uma experiência melhor com você e com o seu produto ou com o seu serviço se a gente consegue interligar essas características todas aqui somado a tudo que a gente sabe do cliente a tudo que a gente aprendeu desde o momento do processo de venda a gente com certeza vai conseguir garantir uma experiência adequada para esse cara e no fim das contas a gente tem que pensar que a gente precisa sempre trabalhar em prol do sucesso do cara que está fazendo o negócio conosco porque à medida que eu consigo entregar sucesso para os meus clientes esses clientes ficam mais comigo eles trazem mais receita e eu faço sucesso também por isso que lá na Roca a gente é cliente o cêntrico por isso que a gente tem que ter sempre esse foco no sucesso do cliente porque o sucesso do meu cliente também é o meu sucesso beleza? queria saber se tem dúvidas alguém quer fazer algum comentário alguma coisa pode falar tá gente? ninguém? massa então os meus contatos estão aí se alguém quiser anotar alguma coisa ou quiser bater um papo alguma hora a respeito disso acho que tem uma tá ligado? Oi Edu deixa eu te perguntar você falou um pouco sobre mobilizar a empresa inteira pra garantir o sucesso do cliente certo? isso mexe na cultura da empresa como fazer isso? mexe eu acredito que uma das principais coisas que influencia no sucesso de uma empresa é a cultura dela eu não tenho como ficar muito fugindo de dar exemplos da rock content porque o que eu tenho de mais relação com o universo de startup em si é a minha experiência lá da rock mas lá por exemplo a gente tem uma cultura muito grande de feedback então por exemplo supõe que lá na nossa relação de trabalho diário a gente teve um problema na nossa cultura faz parte que você me dê o feedback adequado pra que eu possa crescer com aqueles erros que eu estou cometendo isso não se aplica só pra nossa relação de trabalho isso se aplica também pras relações que a gente tem fora então eu acredito muito fortemente que todas as questões que envolvem sucesso do cliente elas exigem uma participação de todo mundo que está envolvido no processo e aí volto a repetir é desde a faxineira até o CEO é desde o cara que vem representar a empresa numa fala que estampa lá a cara da empresa até quem está no background do software até quem está lidando no atendimento quem está vendendo o produto todo mundo tem que ter isso assim dentro de si eu tenho que entender o que o cara precisa o tempo todo pra eu tentar entregar alguma coisa melhor se eu não tiver isso se eu focar muito no meu produto se eu focar muito no que for cômodo pra mim eu nunca vou conseguir evoluir pra chegar nesse ponto tá então eu acredito que a cultura é parte essencial não diria que tudo mas é essencial pra que o sucesso do cliente dê certo eu gostaria de saber com relação a empresa de procura a rock content aí como que é esse processo assim de geração de conteúdo como que vocês fazem esse processo lá na rock a gente sempre vai tentar comunicar né porque a nossa estratégia não sei se todo mundo conhece a rock content mas a nossa estratégia é sempre entregar conteúdos que gerem valor pro público alvo da empresa então vamos supor o público alvo da rock são profissionais de marketing porque a solução que a gente entrega pro mercado é uma solução de marketing então a gente administra marketing de conteúdo .com que é o maior blog de marketing digital da América Latina a gente entrega uma série de informações porque a gente sabe que essas informações são dores que o cara enfrenta no dia a dia e através dessas informações é que a gente vai conseguir chamar a atenção do cara e trazer ele pra conversar comigo a estratégia de conteúdo estratégia de inbound marketing na verdade que é esse marketing voltado pra dor pro problema que o cara tem são estratégias que são 100% focadas na necessidade do cliente então eu deixo de falar por exemplo olha como meu videogame aqui é legal tal que não sei o que eu vou focar naquilo ali que tá acontecendo a galerinha tá dançando o videogame hoje não é mais uma coisa de ficar sentado na frente da televisão e igual as mães ficavam enfurecidas quando a gente era jovem ah você fica o dia inteiro aí sentado o fim de semana inteiro sentado na frente da TV não velho hoje você consegue interagir com seus amigos se movimentar fazer atividade física e por que o mercado veio isso? justamente por questões de sedentarismo entre jovens então é justamente entender esse tipo de coisa e mostrar como você consegue solucionar essas ofertas entendeu? solucionar essas demandas desculpa vamos supor vou tentar dar exemplos diversos se você tem sei lá uma agência de viagem quem pode ser o seu público-alvo? seu público-alvo vai ser, sei lá um casal que está em lua de mel beleza o que eu vou mostrar para esse cara? como você vai escolher um destino legal para a sua lua de mel? como você pode viajar para a lua de mel sem gastar tanto? o que eu tenho que levar na minha mala para a lua de mel? eu vou dar esse tipo de dica porque quem está querendo tomar uma decisão de compra da viagem é esse tipo de dúvida que o cara tem primeiro ele não sai procurando a passagem ele já está com o destino escolhido ele vai passar por todo um processo esse processo chama jornada do cliente o conteúdo que a gente entrega lá ele é focado em atender as expectativas do cara ao longo da jornada seja quando ele está investigando as soluções para o problema seja quando ele já entendeu o problema dele e está buscando qual a solução adequada ou então quando ele já está na fase de decidir olha, eu vou comprar do X, do Y ou do Z tá? então o foco sempre é na jornada do cliente e só para pontuar toda estratégia que a gente desenvolve a gente pensa em uma jornada do cliente específica para o negócio do cara tá? mais alguém? beleza gente muito obrigado obrigado pelo convite pessoal da Campus Party e espero que tenha sido produtivo se alguém quiser trocar uma ideia ou dar algum feedback estamos abertos tá bom? tá bom?